Oi, Axel. Minha cantora predileta. Vai tocar alguma coisa pra gente? Não, na verdade eu tô querendo saber notícias do Vitor. Ah, desculpa, eu devia ter percebido. Você tá um pouco preocupada, né? Tô, tô sim. É, eu também. Ele me pediu pra segurar o emprego dele antes de ir, disse que voltava hoje, até agora nada. Nenhum telefonema? Nenhum telefonema. Ele talvez tenha mudado de ideia, né? Pode ser que tenha ficado por lá. Bom, olha, eu vou botar meu número aqui. Se você souber de alguma coisa, você me avisa, tá? Por favor. Pode deixar. Valeu, Axel. Tchau, tchau. Gusto! Seu louco! Risco zero. Foi só pra chegar em grande estilo. E aí, sentiu saudade de mim? Também tava com saudade. Vitor, essa mal. Foi mal, não. Foi ótimo. Olha, eu... O que foi? Não sei, cara. Eu agi completamente por impulso. Tudo bem. Pode ser assim sempre. Não, espera. Eu tava preocupado com você. Você sumiu. Parou de responder minhas mensagens, não mandou notícia. É que eu não sou muito bom nessa história de comunicação a longa distância, sabe? Mas agora eu tô aqui. Vamos aproveitar? Vamos aproveitar? É. Poxa, eu tenho um monte de coisa pra te contar. Vamos dar uma volta. Cara, eu não posso. Mas pais me proibiram de andar de moto com você. Você esqueceu? Ainda tá valendo isso. Tudo bem. Então a gente vai a pé. Pra onde? Tem um lugar maneiro que eu descobri antes de viajar. É aqui perto. Vamos? Mas e aí? Como é que foi a Brasília? E o inquérito? Então, eu fiquei super tenso quando eu cheguei lá. Mas depois eu descobri que é tudo tão lento. E o doutor Alavo disse que essa investigação ainda vai durar meses. Hum, meses, não é sem certeza? Pois é. Bem, no início eu fiquei mal, mas depois eu descobri que eu preciso segurar a onda. Pensar em coisas boas. E você, como foi lá de férias? Ah, tudo certo. Nada muito emocionante. Fui visitar minha avó no sul. Ela acabou voltando com a gente pra cá. E você pensou em mim quando tava lá, né? Ah, Vitor, sei lá. Eu pensei. Foi uma das coisas que me segurou. Mesmo que a distância seja grande, e a saudade não seja pequena. Não gostou? Gostei. Muito. É sobre a gente. Eu fiz pra você. É, eu percebi. Vitor, tá lindo. Mas... Lia, na boa, por que a gente não assume logo isso que tá sentindo um pelo outro? Porque... Eu não sei, Vitor. A gente tá indo rápido demais. E daí? E daí que a gente tá em tempos diferentes. Entende? Lia, confia em mim. Eu não vou te magoar. Vitor. Eu prometo. Olha, não é assim. A gente não magoa as pessoas porque quer. Você não pode me prometer uma coisa que talvez você não consiga cumprir. Olha, Lia, quando a gente gosta mesmo de alguém, a gente consegue tudo. Você não precisa ficar com medo. Não é medo. Amora comigo, então. Quer ser minha namorada? Eu tô amarradão em você. Vitor, eu... Eu nem sei o que dizer. Que tal sim? Olha, vai parecer muito clichê se eu disser que o problema não é você, sou eu. E que isso é verdade. Olha, eu prefiro que você seja sincera. Então eu vou ser. Olha, eu gosto muito de ficar com você. Gosto mesmo. Você é uma pessoa super divertida, é lindo. Eu nem acredito que você tá dizendo essas coisas todas pra mim, mas... Eu não... Eu não tô preparada pra namorar agora. Eu preciso de mais tempo. Entende? Eu preciso ir agora, Vitor. Não, não, não. Peraí, peraí. Eu te levo em casa. Eu preciso. Não, eu faço questão. Olha, eu juro que eu não vou mais forçar a barra, tá? Vamos dar tempo ao tempo, devagar. Tá bom assim? Cara, eu preciso levar a Tatá pro colégio. Eu tô atrasada, vamos. Isso, vambora.